Nós mostramos aqui no SP Record denúncias sobre a precariedade de ambulâncias utilizadas pela secretária de saúde da cidade. Não basta isso agora, tem uma queixa, um idoso, um idoso de 83 anos, ele afirma ter esperado, gente, mais de 10 horas por um transporte da Santa Casa até a casa dele. 10 horas. Este paciente estava internado há 15 dias para tratamento de pneumonia e também infecção. Tratando uma possível pneumonia, este idoso ficou por 3 dias na UPA da Zona Norte. Depois precisou ser encaminhado para a Santa Casa. Com 10 dias de internação, ele recebeu alta. Com 83 anos de idade, acompanhado da esposa de 80, esperou por 10 horas para a remoção, ou seja, conseguir sair do hospital e chegar em casa. A esposa, que não quer se identificar, lembra assustada do que passou e da espera. O pior de tudo foi a demora da ambulância chegar para trazer ele. Foi terrível. Ficar lá sentado lá das 3, até quase uma hora da manhã. Eu perguntava, moço, eu tornei ligar lá, mas vai demorar um pouco. Vai demorar. Então, tinha que esperar, né? A filha do casal explica que o pai recebeu alta às 3 horas da tarde de uma quarta-feira. As horas foram passando e o pai e a mãe, que estavam dentro da Santa Casa, não chegavam em casa. 11 horas de espera para trazer ele embora para casa, sendo que a prioridade são as pessoas que fazem hemodiálise para depois fazer a remoção de quem está nos hospitais. Ainda tive que ouvir que para algumas pessoas que trabalham lá dentro, isso é normal a demora. Tinha mais duas pessoas, foram entregar primeiro uma outra pessoa e para depois trazer ele aqui. A informação que a filha recebeu foi que havia apenas um veículo para remoção em Rio Preto e que a prioridade eram os pacientes que faziam sessão de hemodiálise. Toda essa demora no transporte do idoso fere o direito à saúde garantido na Constituição. É um absurdo, né? Uma cidade de meio milhão de habitantes ter uma única viatura para fazer remoção de quem seja acamado ou que não esteja acamado. É revolvente mesmo. A Constituição Federal estabelece que é obrigação do Estado, seja a União, Estado-membro-município, atender e atender com qualidade a saúde. Este mês, a Record TV Rio Preto mostrou a realidade de pacientes que fazem tratamento de hemodiálise e que são levados por uma ambulância totalmente precária. O advogado e também coordenador da Comissão de Direito à Saúde da OAB de Rio Preto reforça que é necessária uma avaliação para que haja um melhor atendimento. O município tem um dispositivo na lei orgânica em São José do Rio Preto, o artigo 158, que estabelece que o município deve dar condições do funcionário público atender adequadamente as demandas. Neste caso, a ambulância que deveria buscar o senhor de 83 anos só tem uma ambulância, não tem condições. O município tem que dispor de mais elementos, ter uma previsão para isso. Esta portaria de 28 de fevereiro de 2018, da Secretaria de Saúde de Rio Preto, detalha que o transporte de remoção é destinado para pessoas que utilizam o SUS, regulados e agendados em situações previsíveis de atenção programada, além de altas hospitalares. Diz ainda que o transporte é feito sempre porta a porta, mas não detalha a quantidade de veículos que a prefeitura fornece para esse atendimento. O município tem que, se não tiver o tratamento ali naquela localidade, ele tem que promover condições, seja por meios próprios ou até economicamente. Pagar o transporte, alimentação e estadia da pessoa num outro município para que se atenda à saúde. Perceba então que a legislação já sente essa necessidade. Falta agora os detentores do poder público naquele momento colocar isso em prática. E atender adequadamente a essa demanda. E me parece não ser uma situação isolada. Na sexta-feira passada, eu encontrei um senhor aqui em São José do Rio Preto, na quarta-feira, melhor dizendo, ele é de Pereira Barreto. Me desculpe, me foge agora o nome do senhor. Ele estava para tratamento, veio de lá para cá para tratamento, tratamento do câncer. A ambulância simplesmente voltou para Pereira Barreto e o esqueceu em São José do Rio Preto. Ele ficou à deriva, conseguiu contato com o telefone, conseguiu se alocar em uma casa, mas você imagina só o despreparo. A ambulância foi embora e deixou um paciente que estava em tratamento para o câncer. A gente precisa continuar fazendo essas reportagens porque existem muitas denúncias. E ainda falando sobre o caso que a Thais mostrou, nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde, mas não tivemos resposta. Vou até pedir para a nossa equipe aqui, mais uma vez, da mesma forma que a gente vem cobrando o transporte coletivo, melhorias, sinalização, lombofaixa. A gente até ouviu aqui aquela comissão permanente de segurança, de transporte, de trânsito, que o vereador Pupo é o presidente. Vamos voltar a conversar com ele porque como a comissão é de transporte, tem que verificar essa questão também aí. Se não for o caso, se não for de responsabilidade dessa comissão, a gente procurar os responsáveis porque a Secretaria não tem respondido. As viaturas não tem freio, não fecham a porta, as pessoas são esquecidas e chegam ao ponto de passarem 10 horas aguardando a locomoção, a transferência. Então isso não pode continuar acontecendo não. Vamos voltar a falar sobre com toda certeza e se você tiver queixas, entre em contato com a nossa produção.